Eu quero gavar o meu coro nesse mirada Eu tô ficando com medo do joguinho Android Eu estou ficando com medo do joguinho Android Não, não Não, não, não Não, não, não Eu tô ficando com medo do joguinho Android Eu estou ficando com medo do joguinho Android Eu tô ficando muito bem Eu tô ficando com medo do joguinho Android Go, 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 go Go, go No, 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 no. Muito perto Muito perto Não 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 Pelo menos eu não morri em 91 Pelo menos eu não morri em 91 Tô muito perdi pra só levar